O Congresso Nacional aprovou resolução que garante novo mandato para a representação brasileira no Parlamento do Mercosul. A resolução amplia o número de integrantes de 18 para 37, sendo 27 deputados e 10 senadores. Os novos membros do ParlaSul vão ter o mandato até 2012, quando haverá uma nova eleição. A mesa do Congresso Nacional vai indicar os integrantes do Parlamento do Mercosul de acordo com a proporcionalidade partidária. O novo mandato da representação brasileira vai ser o primeiro passo para a retomada dos trabalhos do ParlaSul, que não realiza sessões desde o ano passado. As sessões só podem ocorrer com a presença dos quatro países membros efetivos do órgão, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.